Atletas no ar Atletasdecristo.org Vai lá que você tem mais informações sobre a missão dos atletas de Cristo E também a loja virtual Onde tem todos esses produtos aqui Sempre conosco aqui Todo esse material tem lá para você adquirir E chegar diretamente na sua casa É isso aí Você está chegando agora? Acabou de ligar a televisão? Perdeu os dois primeiros blocos? Não tem problema Às 11 horas da noite, logo após a cabeça para cima A gente vai estar de volta, rapaz Tem a reprise do nosso programa Também, ah, não vou conseguir essa hora, vou estar dormindo Vai lá no YouTube amanhã YouTube da Boas Novas, Boas Novas Oficial Rede Boas Novas, pode botar lá e procurar o canal da Boas Novas Está lá o Atletas no ar completinho Também na página do Facebook do nosso programa Tem todos os vídeos lá, você pode compartilhar com seus amigos Marca a galera, ah, que esse programa é show de bola Pode assistir Pode compartilhar com a galera Isso aí Campeonato Brasileiro da Série B Depois da quarta rodada O Bahia assumiu a liderança Seguido de perto por Botafogo e Náutico Todos com 10 pontos Diferença só no saldo de gols Vamos aos destaques da Série B Está aí, começando pelo líder do campeonato O Bahia Essa bola chutada na cobrança de falta E o rebote para o Tite Posição legal do Tite Não adianta ficar choramingando não Torcida do Paraná Pegou e é gol do Bahia Está aí a torcida do Bahia Feliz da vida O Fogão fez uma das melhores partidas do ano Justamente contra o rival do Bahia O Vitória Primeiro gol marcado de cabeça pelo Giareta Depois desse lançamento maravilhoso Para o William Arão E o domínio de bola também O lançamento do Carleto é um negócio absurdo, meu irmão Que qualidade O domínio dele de bola, tirando o goleiro O domínio já tira o goleiro Dois toques na bola Estilo Hernani Papum, Botafogo Grande partida do Fogão Um confronto entre times que estavam lá em cima Acabou deixando os dois times mal na competição Sampaio Corrêa saiu na frente com esse gol de cabeça do Edivânio E o Douglas vai empatar O Náutico ficou dentro do G4 Sampaio Corrêa ficou fora E aí o Macaé, meu amigo De volta ao G4 Saiu atrás no placar, né? Para o Luverdense Gol marcado pelo Luiz Eduardo Jogando fora de casa Jogando fora de casa Mas o Macaé é gigante, meu irmão O Macaé é gigante O Pipico vai empatar o jogo Depois dessa bola desviada no primeiro pau Olha o Pipico lá Pá! Marcelo Cabo, meu grande colega Que beleza, Marcelão Parabéns O gol da vitória vai ser marcado pelo Fernando Santos Que chute de perna direita, hein, meu amigo? Que chutaça Olha lá, um pombo sem asa Não vai buscar, não vai buscar nada É o Macaé, meu amigo Rumo à primeira divisão Fala nisso Vamos ver a tabela como é que está? Como vocês têm uma noção da grandeza do grande Macaé Bahia, Botafogo e Náutico tem 10 pontos nesse momento Estou tranquilo ali no começo O Macaé que o viz de virada está aí no G4, 9 pontos Sampaio Corrêa com aquele empate Saiu do G4, está em quinto América Mineiro vem se recuperando em sexto O ABC Depois Vitória, Pai Sandu e Criciúma Fechando a primeira página Os três times ali com 6 pontos Virando a página, a galera com 4 pontos Ceará, Luverdense, Oeste que empatou com o Oji Atlético-Gueniense, Paraná, CRB Na zona de rebaixamento, a galera tem 3 pontos ou menos O Santa Cruz, o Bragantino, o Oji Mirim O Roso, o Oji Mirim Demitiu o Edinho, filho do Pelé E o Boa Esporte Que eu não estou entendendo o que está acontecendo com o Boa Esporte Ano passado fez uma boa campanha esse ano Está na lanterna depois de 4 rodadas, Jorge Marques Desde o Mineiro não vinha muito bem Mas o Botafogo jogou muito bem De fato, como você falou A grande partida do Botafogo nessa Série B E talvez no ano até Porque no Carioca, apesar de ter chegado na final Para os críticos, os próprios torcedores do Botafogo Ah, não vale a pena acompanhar o Botafogo, está jogando nada Depois da estrada do Daniel Carvalho e do Luvinha Exatamente Ah, e o Pimpão principalmente Pimpão, desde o Carioca Ter sido a melhor arma de ataque do Botafogo Pelas pontas, principalmente pela ponta esquerda É quem consegue servir com mais qualidade no momento O Bil, que precisa É um centroavante É goleador, marcador Mas marca muitos gols Mas precisa receber a bola no pé dele ou na cabeça dele certinho E o Pimpão faz o trabalho de correr por ele E na companhia lateral, até embaixo Na companhia, marca E tem sido uma das melhores peças do Botafogo Do Simões, do Renê Simões Nesse time Daniel Carvalho, por incrível que pareça Né, encaixona, cara Encaixando bem O Luvinha também O próprio Elvis, quando entra Se o Daniel Carvalho se mantiver nessa boa fase O Elvis é uma boa opção também O William Arão, jogando muito bem Desde o Carioca O William Arão E aí você tem boas opções Talvez não um elenco tão numeroso É, pra série A Se a gente fosse mais Mas pra série B Mas a galera que imagina do Botafogo Não vai ser campeão Se subir, vai subir Meio assim, assado Não, o Botafogo é candidato A título Ainda mais com essas duas peças chegando E se encaixando bem Como está no momento E aí você já tem mais peças Do que você contar só com o Elvis como titular E tal Você tem uma qualidade do Daniel Carvalho Que você pode contar também Isso aí Hora de falar da série A do Brasileirão O Atlético Paranense Assumiu a ponta da tabela Depois venceu a lanterna Jogando em casa Ponte Preta Venceu o Chapecoense Com o golaço do Renato Cajá O Havaí O Havaí Aprontou pra cima do Curitiba Lá no Paraná Vamos aos lances A começar com o show De Renato Cajá Meu amigo Ponte Preta saiu na frente Com o Thiago Alves Renato Cajá Comandando ele E o Birubiro Os dois destaques O Birubiro inclusive Está sendo cotado pelo Corinthians O Corinthians está querendo O Birubiro O Birubiro que ano passado Tinha dificuldade até De cruzar e chutar Pro gol no Fluminense Vai fazer um gol A lá no Neymar O Renato Cajá Perdeu duas chances Mas meu amigo Ele se redimiu É esse aí A segunda que ele perde O goleiro sai Ele tenta dar uma cavadinha Ela vai pra fora Mas o Ponte Preta Está sendo uma Olha o golaço do Birubiro Cara Que cobrança Meu irmão Olha lá Estilo Neymar E o Cajá estava nela E o Ponte Preta Está surpreendendo Né Jorge Certamente Esse gol também Perdido foi incrível Mas olha o gol Que a Chapecoense Conseguiu perder É rebaixamento Chapecoense É rebaixamento na certa Veja bem Olha a facilidade O garoto lá Esse já é o gol Estava notando replay Do gol perdido O Gil fazendo o gol Que descontou E o gol Renato Cajá falou Quer saber Tu vai descontar Então toma Já no finalzinho Os dois gols Já foram no final A Ponte Preta Mandou em boa parte Do jogo Sofreu um golzinho No final Mas pra não ter susto nenhum Renato Cajá foi lá Guardou a criança Com carinho Dessa distância Aí Coritiba e Havaí Se enfrentam lá no Couto Pereira E o Leandro Almeida Fez essa Vai goleiro Quero nem saber Que frio hein Anderson Lopes Vai abrir o placar Para o Havaí O Elton Paulista Vai ter essa boa chance Chutou na trave Coritiba Podia não ser um dos favoritos Estava até na zona da galera Que poderia se rebaixar Do gol do Paulinho Aí você está vendo Mas me surpreende Está ajudando muito mal O Coritiba Na verdade Eu acho que são duas equipes Que se equiparam Se a gente for falar Dessa rodada São duas equipes Que eu imagino Que vão passar Algumas dificuldades E vão precisar Se superar Para poder Não ficar o campeonato inteiro Brigando E não cair no finalzinho Com reclamação de mão Aí Mas não dá para marcar a mão Não bate e rebate A bola em cima dele Não tem como Dizer que ele fez Botar mão a mão Roberto ali Teve indo uma bicicletinha No final Mas não deu para o Coritiba O Joinville Cara O Joinville É um time Que está em uma situação Extremamente complicada Gols pró no campeonato Um Que foi esse aí Desse jogo Contra o Atlético Foi o primeiro gol Foi o primeiro Primeiro gol Não ganhou ainda Mas pelo menos O primeiro gol saiu O Nicão abriu o placar Depois da falha Da defesa Do Joinville E aí O Douglas Coutinho Vai fazer 2x0 Douglas Coutinho Tem se mostrado Um belo goleador Um matador Não é que ele é para ser Um jogador de ponta Exatamente Porque ele é rápido Mas Mas o Joinville Ô Jorge Dá para classificar o Joinville Como uma portuguesa De 2015 Rapaz É Eu acho que dá sim Tudo bem Está cedo e tal Mas pelo que vem mostrando Está aí o primeiro gol Do Joinville Na série A desse ano Vai passar sérias dificuldades Provavelmente Até porque o grande O grande nome Do Joinville Eu queria comentar contigo Você é um Joinville Com um meio armador De 40 anos Que é o Marcelo Em Paraíba Não tem nada melhor É complicado Ele pode ser Podia ser uma opção Para dar rodagem Para o grupo Com experiência Mas ele ser O camisa 10 Do seu time E ser o grande destaque É bem complicado Aí tem no ataque O Jael Jael Cruel E Rafael Costas Os dois ligeiramente Acima do peso É E são jogadores Que precisam receber A bola nesse tempo Assim como a gente falou Do Bill Apesar do Bill Ter um pouco mais de qualidade E não são jogadores De muita mobilidade São centroavantes de área Precisam receber Precisam receber a bola Em condições só De colocar para ir dentro do gol E aí você passa Algumas dificuldades Se você não tem Ou se você Se você não tem um armador Se você tem um armador Que provavelmente Não vai conseguir jogar O campeonato inteiro Por conta da idade Do desgaste Tudo isso Então o Joinville Vai passar ele mesmo Com a Chapecoense Joinville eu acho mais certo A Chapecoense Acho que ainda tem chance A gente vai no intervalo E na volta Tem os jogos de domingo Com o clássico Tem Corinthians e Palmeiras E tem Fla-Flu A gente volta já já Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais 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 De Deus Pra mim Mais 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 Amém.